Então vamos lá, Luana, Tico-Tico, Tico-Tico Luana já estão apresentadas. Eu que vou cortar? Oi, eu sou a Luana, você tá no Diapenovo e hoje a gente vai ensinar você a personalizar a sua janela. Porque às vezes a janela incomoda no projeto, às vezes a janela tá lá atrapalhando e ela acaba sendo meio que o centro das atenções da nossa cozinha porque quando a gente entra na cozinha, tá lá aquele janelão enorme que eu gosto muito porém que podia ficar melhor. O que a gente faz quando uma janela tá atrapalhando a gente? A gente usa ela a nosso favor. É muito comum usar soleira na janela, né? Sabe o que é soleira? Se você não souber, o Alexandre deve estar mostrando na edição o que é uma soleira. Vai ter gente que vai falar que isso daqui não é soleira. Que é jardineira, que é outro nome. Não importa o nome, o que importa é que a gente vai dar um acabamento legal na parte de dentro da nossa janela. Se você quiser chamar essa prateleira de Márcio, você pode chamar o Márcio ali segurando as plantas. No final desse vídeo eu vou deixar aqui umas inspirações pra vocês usarem esse projeto que a gente vai fazer aqui de outras maneiras. Então vamos lá. A nossa janela da cozinha tem 1,20 por 1,20. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma prateleira, uma soleira ou Márcio, como você quiser chamar ali. Pra isso a gente vai usar uma tábua de pinos. Porque a gente ama pinos. Sim, amamos pinos. Eu tenho uma dica sobre o pinos que eu vou dar agora, que é a seguinte. Placas de pinos são mais resistentes do que tábuas de pinos. O painel de pinos, ele é vários pedaços de pinos colado. Tá vendo que ele tem essa diferença? O que acontece? Isso faz com que ele não empenhe. Então por mais que você não trate a madeira legalzona, do jeito que ela tem que ser tratada, com selador e lixa, olha a luz, ela copa, 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 copa. Por mais que você não use o tratamento ideal pra madeira, ela não vai empenar. Então essa é a dica maior desse vídeo. A nossa janela tem 1,20 por 1,20, mas ali dentro a medida dela é um pouquinho diferente. Então o ideal é que você meça a janela por dentro pra você saber qual é o tamanho que você vai ter que utilizar. A lista de materiais que a gente tá usando aqui tá na descrição desse vídeo. Essa tábua que eu tenho aqui tem 1,20, mas a parte de dentro da minha janela tem 17,5. Então eu vou ter que tirar 1 centímetro de cada lado dessa tábua aqui. Eu pensei que você ia falar dessa p*** aqui. Não. Então eu vou marcar aqui 1 centímetro e 2, nesse cantinho aqui. Eu vou marcar aqui o outro lado também. E assim eu consigo traçar uma linha reta. Se você tiver um esquadro, eu vou ensinar como que você usa ele aqui nesse vídeo também. A gente vai marcar aqui 1 centímetro e 2. E aí ó, como é que usa? Você encosta essa superfície aqui do esquadro na madeira. Bem retinha, a linha bem retinha essa parte ali. Bem retinha, ó. E daí ele já vai te dar um traço paralelo bem certinho ali, você não precisa medir do outro lado. A profundidade da minha janela tem 6,5 centímetros, então a gente vai marcar 6,5 centímetros aqui também, ó. Não tenham preguiça na hora da marcação de que demora mais tempo mesmo, porque é isso que importa. O detalhe que vai deixar o seu projeto legal. Marca dos dois lados. Daí faz uma linha reta ali e a Lu vai marcar um X daí na peça que ela vai cortar fora. Essa é uma outra dica, gente, pra vocês não se perderem. Às vezes vocês marcam na hora de cortar, acidentes acontecem. Às vezes a gente tá meio distraído, então é sempre legal colocar um Xzinho, que daí você sabe qual peça que você vai cortar fora da madeira, né? A gente fala que tá frio em Curitiba, não é brincadeira. Olha isso aqui, ó. Os cachorros não querem saber de nada, gente. Só querem ficar quentinho e dormindo. Então, depois de tudo marcado, acho que chegou o grande momento, né, Lu? Liga ela um pouquinho antes de encostar na peça, certo? Agora aí, pode apoiar o mesmo. Então, gente, esse é o primeiro corte de tico-tico da Luana. Pra ninguém, rapaz, essa mulher é a peiradeira de tico-tico. Ai, achei fácil de usar. Achei? Achei. A gente quer uma borda redonda nessa madeira aqui. No curso de design de interiores, a gente usa uma ferramenta que se chama bolômetro pra fazer isso, que é uma régua. Mas, né, o que que a gente tem em casa? Um copo, uma xícara. Então, a gente vai usar isso aqui agora, que é uma tampa. O segredo dessa marcação é que você encoste bem certinho o canto aqui, ó. E aí você vai ter, vai ser mais fácil de você acertar perfeitamente esse canto. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. E eu vou aproveitar a minha primeira vez cortando com tico-tico e eu vou cortar redondo já, porque é uma vida, né, amor? A vida é feita de desafios. E aí você faz esse quarto perfeito? Não vai ficar o quê, Rufa? Isso aqui não. Imobiliário italiano, isso aqui da Luana. E agora eu vou dar um arredondado nesse canto, assim. Então, pessoal, o Lu marcou três furinhos ali. E agora ela vai fazer esses três furinhos, que é uma parte que ela gosta muito, que é usar a parafusadeira. Eu vou pegar e vou marcar onde a gente vai fazer os nossos furos. Música Música Então foi assim que ficou a nossa janela com prateleira, mas antes de acabar esse vídeo eu vou dar um bônus e vou mostrar algumas referências de prateleira e de janela pra você se inspirar mais ainda, agora que você já sabe como fazer. A primeira referência que eu peguei é esse quarto. Você tá vendo que o quarto é todo branco e aí ele tem alguma corzinha ali na janela, mas a pessoa usou a janela de uma maneira maravilhosa. Olha só, não tem como errar se usar dessa forma. No quarto você pode usar pra apoiar o celular, mas tem que tomar cuidado pra não derrubar nada a janela abaixo, porque sabemos que esse é um risco. Nessa outra foto de inspiração tem uma janela de cozinha, daquelas que fica bem de frente pra pia, sabe? Eu amo cozinhas assim, mas olha como a pessoa usou uma prateleira bem no meio ali. Provavelmente ela não quer usar cortina e funcionou super bem pra ela. No nosso caso a gente vai colocar uma cortina ali na nossa e vai ficar legal também. Então é uma coisa a se pensar, se você não quer uma janela com cortina dá pra colocar essa prateleira bem no meio. Nesse outro exemplo é um outro quarto que você pode ver que a pessoa usou. Esse acabamento bem pequenininho também funciona, não dá pra guardar muita coisa, mas veja que ele dá um acabamento pra janela e a janela parece mais acabada. E você gostou, Lê, dessa inspiração e dessas nossas prateleiras? Eu adorei, acho que ficou bem legal e acho que tem mais um espacinho de sol ali pra nossas planquinhas tomar um solzinho, né? A gente tá terminando esse vídeo na correria porque começou os fogos aqui e tá começando a copa, né gente? Espero que vocês também tenham gostado, deixem like nesse vídeo, pois pode ajudar outras pessoas a encontrar essa prateleira maravilhosa e fazer na casa dela também. Se inscreve no canal, entra no grupo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso grupo privado, onde a gente tem umas conversinhas, às vezes sorteia algumas coisas. É isso gente, beijo e até a próxima, tchau! Essa foto veio lá do nosso grupo no Facebook, foi o João Emanuel que postou lá e a gente ficou impressionado com a qualidade dos móveis que ele faz. Ele disse que com isso espera incentivar as outras pessoas a verem as madeiras descartadas como materiais que podem virar móveis lindos como esse que ele fez. Você tá no caminho certo, João! Participe do nosso grupo e compartilhe lá suas criações com a gente. Até a próxima, pessoal! E até a próxima, pessoal!